FITNESS WM de novo Geto diferente, papai Deixa a rabetura Deixa a rabetura Deixa a rabetura Deixa a rabetura Vai, vai no Bole, vai no Lembra, concentrada Abre, fecha Hit que vai contagiar você Faz o movimento que eu quero ver Quando o grave faz bum bum Ela quer mexer teu bum 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 Toco nessa foto da zum zum Ela quer mexer teu bum 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 Quando o grave faz bum bum Ela quer mexer teu bum 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 Toco nessa foto das zum zum Ela quer mexer teu bum 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 Deixa a rabetura Deixa a rabetura Cada sentada é uma explosão Ela dança no inverno, dança no verão Cada sentada é uma explosão Treme, 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 treme Vem no bole, vai no lembra Concentrada, abre, fecha Beat que vai contagiar você Faz o movimento que eu quero ver Quando o grave faz boom, boom Ela quer mexer teu boom, boom, boom Toco nessa foto da zum, zum Ela quer mexer teu boom, 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 boom Quando o grave faz boom, boom Ela quer mexer teu boom, boom, boom Toco nessa foto da zum, zum Ela quer mexer teu boom, 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 boom Vixe a rabe toda Vixe a rabe toda Vixe a rabe toda Vixe a rabe toda Cada sentada é uma explosão Ela dança no inverno, dança no verão Cada sentada é uma explosão Treme, 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 treme Mésha a habitura, oh, mésha a habitura Mésha a habitura, oh, mésha a habitura